Eu tô com a arma, moço Vamo, gente, vamo, gente! Forças! Não vem! Não vem! Não! Que que? O Mike fez? Eu caí e voltei que ele repiu Fala, galera! Quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft E, galera, dessa vez é um vídeo de Skywars E como vocês podem ver pelo título do vídeo Essa foi uma disputa épica e bem emocionante entre eu e o Mike contra o Edu Como vocês sabem, o Edu é um cara que joga muito bem Skywars Se não me engano, teve um vídeo que ele matou, se não me engano, 9 pessoas na mesma partida Ou seja, ele é um cara profissional no Skywars, joga muito bem E eu fiz um desafio pra ele Eu queria ver se ele era tão bom assim E fiz então o desafio pra ver se ele conseguia Matar eu e o Mike, ou seja, eu e o Mike éramos um time E o Edu estava sozinho e a gente tinha que matar a gente E os outros oponentes também Então vamo ver se ele conseguiu, a partida foi muito legal E teve várias cenas super épicas, galera Então vamo pro vídeo! Vamo lá então, galera, começou aqui no mapa do Lúcio Tem que ser meio rápido nesse mapa aqui Porque senão a galera mata a gente em 5 segundos, hein? Tô pronto, tô pronto Tá matando? Quase matei Cadê, cadê? Deixa eu ver onde o Mike tá aqui Ó o Mike Dá uma flechada pra você Ah Edu! Matei um cara, matei um cara, matei um cara Que que é bom Aí ó, tô vendo o pé, tô vendo o pé que azulzinho ali ó Cadê Edu? Cadê Edu? Cadê Edu? Meu Deus, tu o JV ali do canto, o cara conhece o JV Sai! Ô Mike! Já passou a época da escola pra você dar ovada Deu ovada no Edu agora, não deu certo não Não, agora... Mike, acho que a gente vai ter que invocar, hein? O canhãozão? Aham E Edu vai ter que conhecer agora, hein? E Edu vai ter que conhecer o poder aí, meu Deus do céu Tem um cara aqui do meu lado que ele quer, que ele quer Eu não vou deixar não, ó Eu não vou deixar não, ó Beleza, eu tiro a minha TNT Nossa, eu tirei bem na hora Ai, caramba Ó gente, tá todo mundo contra mim Mais óbvio, vai É pack Mike versus Edu Ah, beleza então, beleza Ó, vou matar o Mike primeiro então, ó O Mike tá do meu lado aqui, ó Mata então Edu, você não é uma mata A Enderpeel tá funcionando, a Enderpeel tá funcionando, ó Vai um monte de gente pro meio agora, só esperar um pouquinho Ele se matar Tem um cara que é pra minha ilha aqui, eu tô com medo, velho Caramba Ih, rapaz Ó, Enderpeel ele voando Nossa, o cara errou Enderpeel, hein? É, eu vi Se quiser eu posso matar o Edu agora, hein? Só você dar o comando Se tentar o bicho pega, se correr o bicho come Não, Edu, você acha que você consegue matar o deus do Skars? Se no caso não sou eu Mata um cara, mata um cara Mata um cara, mata um cara Ó aquele lá, Mike, ó Ó aquele lá na ponte, ó Nossa, tá tenso aqui Tá tenso aqui também, mano, o Edu tá querem matar Nossa senhora, eu peguei bastante coisa aqui Caramba, tá tenso, tá tenso, eu tô nervoso Eu digo que eu sei que eu tô nervoso Fiquei beijar sempre inteiro sem jogar, sem jogar Sky Wars Nem sei o que é isso aqui mais, nem sei o que é isso aqui O Edu tá vindo matar Mike, eu vou ter que fazer I have to do, what I have to do? Tão duro aqui na minha ilha Tô deixando o Mike subir não, tô deixando o Mike subir não Tô deixando o Mike subir não Tve, eee, Tve, hein Ihhh, agora tá pegado Mike, eu não sei, eu tô no outro lado oposto de você Tô no outro lado bem longe de você Tô te vendo, tô te vendo Moço, vem cá o mais rápido, moço O Edu tá muito de daima Calma aí, meu Edu, o meu jogo tá sem não trovar O Edu tá quase daima, moço Vamo gente, vamo gente Forças Matei um cara, matei mais um Não vem, não vem, não Que que é isso que o Mike fez, caramba Cai e voltei com o Enderpeel Cê cagou, cê cagou O Mike cagou, ele tacou o Enderpeel, entrou dentro da parede Subiu, escalando, que não é o Homem-Aranha Esse cara é igual uma aranha, peguei Mas sabe por que, Mike? Fala aí pra gente o que que é Porque é onde, não é o Homem-Aranha Tem que esquecer esse detalhe Caramba, não, agora eu tenho que tirar o chapéu Tiro o chapéu seu Cara tem uma cartola e um chapéu Ah, acertei um lá Matei, boa Vem em mim Eu vou tirar uma armadura pra você então Deixa eu fazer mais flecha então, calma aí Fazer mais flecha Moço, vem, moço Mike, não é fácil pra mim não, cê falar Vem e cê acha que eu sou o que, o Jumanji pra vir? Cê não tem Enderpeel não? Eu tenho, mas eu quero poupar elas, pô Não sei que cê... Cê quer poupar Enderpeel ao invés de salvar a minha vida? Eu vou matar o Mike então, vai Vem, vem Vem Vem, tá com medo Moço, Edu tá no meio, deixa não Tô demorando cara Matei um cara, matei um cara Ferrou, ferrou Moço, vai no meio, moço, o Edu tá no meio Moço, é agora É agora Não tenho coisa, Mike, não tenho coisa, não tenho poder Meu poder tá diminuindo Nossa galera, é agora É agora, é agora Pó vim, pó vim, pó vim Pó vim bicho Ai caramba Moço, não tem nada pra fazer com o Edu, tá super poderoso Mike, Mike, eu tô em um lugar aqui bom Tô vendo o Edu, Mike A gente tá oposto, Mike A gente tá literalmente oposto Tô te vendo, tô te vendo Moço, o Edu vai matar Moço, eu tô sem item Completamente sem item Vou acabar com o Mike agora É o seu fim, Mike Pode dizer, fala suas últimas palavras Adeus, pessoal Eu fiz de tudo que podia fazer Tentei até ali, se eu consegui acionar E aí, Mike Toma, sai Moço Moço Moço, cuidado, mano Tô jogando flash no C Ai meu Deus do céu Tá tenso Edu, sai Edu Pera Boa, boa Não, Mike Nossa, é bolinha Caramba Não tem flash não Uou O Edu joga nem pior pra aí Sério? Derrubei o cara pra água Vai Mike, tô chegando Tira a água, tira a água, tira a água Tira a água Tira a água Tira, o cara tá aí na água O cara tá na água Mike, Mike, Mike Tô chegando, tô chegando, Peck Eu já tô no meio Eu tô no meio Eu tô no meio, tô no meio Voltei Inverti Meu Deus do céu Pronto Caraca, inverteu o jogo Inverteu o jogo Edu, a gente inverteu o jogo agora Meu Deus Agora o Edu tá chambrado, Edu Ah, peraí, o cara tá ali embaixo O Edu matou Caraca Vamo, vamo agora Vamo agora, gente Tem que pensar aqui, ó O Peck e o Mike tá junto Poder junto é Mike, Mike Sabe aquela coisa que a gente fez no Peck Land? Sabe o que dá pra fazer aqui? No, Mike A gente vai ter que tentar É o nosso último último escapatória Mike, trabalha Peraí, peraí, peraí A gente tem que fazer um bal d'aga Cê tá sacanagem Cê tá sacanagem Cê vai fazer isso Edu, quando o coração de um homem diz Você não faz Você ama Vamo fazer um muro aqui pro Edu não ver Que a gente tá trabalhando aqui Vou mostrar um muro aqui Calma 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 Fetei a calma Fetei a calma Fletcher parou no Edu Nossa Tá, moço, vamo fazer, vamo fazer, vamo fazer Me quenjendo É agora, é agora, gente É agora Eu vou ter que usar minhas habilidades especiais Mike Oi Pera Tô com medo Peraí 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 Vai fazendo, vai fazendo, moço Que eu tô vigiando ele Bada-aga, bada-aga, bada-aga Aqui é a bada-aga Aqui é aquela, água Aga, aga Praí, praí Queredo Peraí Nossa, perdi tudo Perdi meus poderes, ferrou Nossa, cara, perdeu tudo E foi no roda roda Perdi tudo Nossa, piara Foi ruim, hein Quem entendeu E aí a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora Edu, vem pra lá, meu Deus, caraca, emergentei, 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 pera, o Mark você matou, você tá vivo aí no pack, eu morri, você tá de sacanagem, caraca, o Edu ganhou a primeira partida, não, o pack tá vivo, tá, sai daqui, Você sai daí, você sai daí, tem alguma água aqui galera, ferrou, aqui, tchau pack, tchau pack, tchau, nossa senhora, vai pack, vai pack, vai, vou deixar o pack subir, vou deixar o pack subir, na hora que ele subir eu vou matar, eu tenho uma flecha, é a flecha da vitória, é a flecha da vitória pack, vai pack não morre, pack por favor, nossa, é a flecha da vitória, ai caramba, pack faz um escudo aí, faz um escudo, que noque pack, que noque pack, Não deu, que noque pack 600 é esse, o cara me jogou lá na ilha, eu vou falar o segredo agora, eu sempre fico com duas espadas, uma com sharpness e outra com knockback, se caso não conseguir dar knockback, eu dou outra com sharpness, ai meu Deus do céu, mas a primeira o Edu ganhou, caraca o Edu ganhou, nossa senhora, deu um show de aula aqui hein, mas vamos ver a próxima então, 1 a 0 pro Edu, vamos ver a próxima, galera, segunda partida, o Edu já ganhou a primeira, vamos ver o que vai dar nessa, e o Mike fez uma aposta hein, galera fez uma aposta, se eu perder meu nome vai ser Maria do Anitta, Durante um vídeo, galera, eu vou me encarregar de matar o Mike agora, se eu matar, eu juro que eu, nossa, se eu me matar, eu dou um tapa na minha cara, eu preciso ouvir ainda, nossa, essa eu quero ver hein, essa eu quero ver hein, vem Edu, vem, vem doido, vem doido, vem doido, já vi um homem ali, já vi um homem ali, um ancestral de Rambara, tô indo matar o doido aqui, tô indo matar algum aqui ó, tô indo aqui ó, vem doido, vem doido, nossa, o cara voou, o Edu já morreu já, o Edu já morreu já, o Edu já morreu, calma, não morri não, eu bati no cara, o cara voou, Travou, ai, o Edu morrendo já galera ó, travou, morreu, travou, o Edu matou o cara, eu já matei, eu dei um knockback, caraca Edu, cara é o Rambaraba, o cara é o Rambaraba, ai velha, ele deu um leg, travou, travou, travou aqui também, travou, travou, não faz nada, não faz nada, isso é desculpa, isso é desculpa hein, isso é desculpa hein, isso é desculpa em, ouvir dizendo da minha terra hein, se eu morrer, se eu morrer, não vai valer não, se eu morrer não, ah travouem, travou tudo, travou tudo Mike, ele voltou, 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 boa, 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 é agora gente tomei lento, tomei lento tomei Mike cê é besta caótico, cê é besta para de ser besta para de ser besta ai travou, travou morri, ferrou cê é desculpa de novo galera, cê é desculpa morreu não oh to travando muito qual que eu morri meu deus é agora, é agora que vai vai peck meu deus onde eu caí onde eu fui, onde eu fui parar que lugar é esse eu to travando tudo meu deus travou aqui, não 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 eu to te vendo, to te vendo onde eu fui parar, que lugar é esse eu fugi peck, caraca eu fugi e o cara explodiu uma ilha travou tudo ta travando nossa o cara é hack o cara é hack matei, matei o hack caraca, cê viu edu? nossa peck, o que eu fiz agora? pera ai, o Mike disse que ia ganhar galera, então eu sei que o edu morreu e tal e deveria ter acabado a partida já mas lembro que o Mike fez a pausa da maria juanita se ele fosse perder essa partida então, que que vai acontecer agora já vai ver se o Mike vai ganhar você morreu também? eu to vivo aqui né, eu to ai pra matar você eu vou ajudar o Mike cê quer que o nome dele não vire maria juanita? não, não vou ajudar o peck não, obrigado edu, edu, trocou em não me ajuda nenhum não vou bugar a freche do Mike boa edu, ta certinho ta certinho edu vou tirar a freche agora tem um cara aqui dentro, tem um cara aqui dentro tem um cara aqui dentro BUTININDER é lá em baixo, ta lá em baixo ele explodiu o TNT eu acho cara que eu vi o TNT explodindo cadê? esse cara desapareceu galera ele ta na agua ta na agua ta não, ta não nossa, velho, eu acho que eu caí senhor do seu, que que foi isso aqui? 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 não to vendo tá difícil, tá difícil da freche da nele, vai vai ai meu deus ai meu deus olha o cara aqui toma, peck tchau nossa caraca eu não acredito nisso meu deus pelo jeito não vai ser eu que vou chamar a mariana unita não nossa, que mentira caraca que mentira mentira não 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 mas pera ai galera acabou perdido, mas ganhou já ganhei? sim ah não ganhou não não ganhou não, não ganhou ainda não acho que tinha ganhado falta a gente ainda, falta a gente ainda falta o mano ainda peita eu, peita eu então vem caí peita eu 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 você ta de brincadeira come maçã dourada ah você não tem maçã dourada desce estranhinha desce estranhinha ai caiu, 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 caiu caiu, caiu ike pra tirar o chapéu pro Mike. Você tá de brincadeira, o nome dele não vai ser Maria Ranita. Meu Deus. Pode me chamar de Mike. O rei dos caras. Ou peita eu. Peita eu. Caramba, foi da hora. Agora voltamos, galera, pra jogar mesmo sem ser o desafio ali do Maria Ranita. O Mike deu um show de aula, o Edu deu um show de aula. Falta eu dar um show de aula? Agora é sua vez, Peck. Agora é sua vez. Com o item que eu peguei aqui, eu acho melhor eu dar um show de bosta. Ó, embaixo tem diamante. Show de bosta? Pra dar um show de bosta. Vou pegar diamante não, galera. Sabe por quê? Tô pensando não. Quem pensa? Ninguém pensa. Diamante é um cara legal. Eu tô do lado do Peck. Olha aí, Peck. Peguei o Peck! Peguei o Peck! Sério? Nossa, eu também gelei. Nem eu que tô do lado, gelei. Viramos pro colega aqui, não sei o senso. Ai, caramba. Galera, tô indo. Tô indo doido. Não vou pensar mais não. Só fiz a espada só. Toma esse aí, Peck, ó. Nossa. Cuidado, Peck! Rapaz, rapaz, rapaz! Rapaz! Chambra aí, chambra aí. Deixa eu achar vocês. Pera aí, eu tenho uma dúvida. Peck! Eu sou seu amigo dessa partida. Meu Deus, ele caiu, Mike. Ele caiu! Eu sou seu amigo. É, caramba! Que que é isso? Vem o cara nas minhas costas, não é como se vão bater. Meu Deus! O Edu... Chambrou. Não morri, não. Passei os fogos. Você não morreu? Não morri. Passei os fogos. O cara tá na água, Peck. O cara tá na água. Eu dei bem ele, Mike. Deu bem ele. Tampa água. Não, eu tampei água. Tampa não, hein. Deixa eu ajudar. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Toma! Toma! Deu bem, eu mandei! Explode! Nossa, eu não sou um bloco! Toma! Cara, que eu não ganhei! Maio burro! Agora o Edu tá aqui, Mike. Quebra, quebra isso aqui! Mas é amigo do Edu? Eu sou seu amigo ou não? Só amigo não. Só amigo não. Vou matar o Edu. Eu sou amigo do Peck? É amigo do Peck. Então tá bom, então. Mas você tá perguntando pra mim se você é meu amigo. Você que tem que considerar, Mike. Não, é mesmo. Vai que... Vamos pro outro lado, Mike. Hoje vai peitar o Edu. Tá forte, hein. Coitado do Edu. Só vou dar uma chambrada nisso. Vamos lá agora. Vamos lá peitar ele. O senhor tem certeza disso? Edu peita eu. Vou falar uma coisa. Você peita eu. Rambara. Rambara. Mikael Linker Rambara. Eu vou... Eu vou batizar agora o Peck de franga, então. Mas por quê? Se o Peck morrer vai ser o frango. Vai ser a franga. Vai ser a franga. Só a Rambara que vai ser. A Batgill. Mas cadê você, Mike? Eu fiquei atrás do senhor. Eu tô investigando. Mike, 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 Mike. Mike, Mike, Mike. Nossa! 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 Caramba! Pera. Pera, pera gente. Acabei de dar uma loucura aqui agora. Você viu, Mike? Tinha um cara ali, mas eu acho que ele não vai morrer. Eu acho que ele vai morrer. Fica de olho no nick dele. Vai morrer, vai morrer mesmo. Porque deve ser a Enderpeel. O que é ele, Enderpeel? Não, então. Porque eu vi o nick dele lá embaixo e fiquei desesperado, né? Vai que ele não morre nunca. Vocês tão bem, gente. Vocês tão bem. Então, eu não sei o que o Edu tá falando ali, mas eu tô meio preocupado. O Edu tá aqui em lugar. Acho que tá nessa casa, hein, moço. Tô na casa, tô na casa. Pera, pera, pera. Ele tá no meio do mapa! Filha da mãe! Nossa, moço. Pera, eu tenho estratégia, moço. Você tem a Enderpeel. Pera aí, mas eu tenho a Enderpeel? Não. Você tem? Tenho. Então, me dá uma. Divide a maçã. Cês tão tramando, né? Enderpeel, Enderpeel, Enderpeel. Segura aí! Não tem Enderpeel, não. Segura! Ai! Ai! Quem é aqui na casa, Mike! Segura! Segura! Edu! Calma, Edu! Calma, Edu! Edu! Conversar aqui na sacada. Cê tem que ter um pouco mais de paciência com as pessoas. Então, se você... Filha da mãe, Mike, ele não quer conversar. Toma essa então, Edu. Segura, ó. Segura, Edu! Segura, Edu! Ih! Acabar a frente. Tem cara aqui, Mike! Tem cara aqui! Edu, confe! Edu, confe! Aciona! Acionei! 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 Mare todo mundo! Ah! Acontei! Não! Tô vivo! Mentira! Mentira! Eu também tô vivo, Edu. Eu também tô vivo. Como? Eu caí e joguei Enderpeel no meio. Caraca! Nooo! Peita aí, Edu! Peita aí, Edu! Peita aí, Edu! Meu Deus! O Mike tá vivo mesmo! Caramba! Caraca! O Mike, a minha estratégia foi boa? Foi boa a sua estratégia, moço. Mas o Edu, eu não percebi que ele vinha a tempo. Mas eu botei TNT pra... Oh! Eu botei muito TNT pra você aí! Eu coloquei umas 20! Vem que o Edu não morreu! O Betis sacrificou pra você! Caraca! Eu botei 25 TNTs! Eu não tô zoando não! Eu botei por aí umas 20 TNTs no mínimo! Edu! Só diga uma coisa pra você aí! Ai! Diz aí! Edu! Nada, nada, nada! Desculpa! Galera! Galera! Ó! Vou fazer assim! Vou matar aqueles outros, sei lá! E depois eu vou no Mike! Vou matar todo mundo! Vai sobrar eu e o Mike só! Ficando! NÃO! 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 Não foi no meio! Caraca! Caraca! O Edu por pouco não acertou o Ender Pio, hein! Mas galera! O primeiro desafio vai ficando por aqui! Espero que tenha gostado do vídeo! Se você gostou, deixe em favorito! Foi um empate aí! Vamos ver se a gente consegue marcar um outro encontro pra fazer um desempate! Lembrando que o canal do Edu está na descrição do vídeo! Obrigado Edu por acertar o convite de participar do vídeo! Foi bem da hora! Valeu! Valeu! Só que você já ficou, né? Lembrando o que que ele ficava? O Mike! O cara virou o frango agora! A franga! A franga! Pode chamar! Pode chamar o peck de franga! Que filha da mãe! Mas ó galera! A minha estratégia de explodir a ilha quando o Edu deu o Ender Pio era mais válido! Porque eu estava full ouro! Que é igual a full couro! Então não é nada! Nada não! E eu tentei fazer o meu melhor ali! Mas espero que tenham gostado do vídeo! Galera! Até o próximo vídeo! Falou! Tchau! 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 Tchau!